Boa tarde Brasil demorei mas cheguei olha só quem está comigo Mami e Papi, Maria do Socorro e Ramundo da Conceição Sousa Ramundo Sousa Maravilha é nóis preparado para mais uma festa de crente hoje mais uma festa de crente, logo mais logo mais como foi lá em Paralpé, gostaram? Maravilha, benção de Deus muito louvor ao nosso Deus pronto pronto aí pessoal aqui é muito bonito muito bonito mesmo fazer os 360 graus aqui para vocês salzão aqui na cara eita menino, aí show show, show e o palco ali atrás hoje tem festa de crente, o ônibus chegou ali e os meninos já estão trabalhando sim galera, olha o que minha mãe achou o que que é mãe que a senhora ouviu? uma praia aonde? lá do outro lado, linda, maravilhosa olha aí Brasil atravessa a ponte, ó tem uma praiazinha, deixa eu dar um zoom aqui para ver se dá para pegar ó o povo faz acampamento outros estão na água que legal viu se fosse mais perto eu ia lá viu mas é bem longe viu Brasil não dá para caminhar não e o solzinho aqui já é mais de quatro horas e mesmo assim ainda está quente viu pense olha o lugar aqui é bonito Taraguaína está de parabéns Brasil minha mãe achou os patinhos que atravessam para o outro lado ali ó vamos lá ver se a gente consegue atravessar para o outro lado bora vamos lá achar os patinhos entrar dentro deles e dar aquela volta é verdade nesse lago pronto aí vai os dois pombinhos aí vai os dois pombinhos não deu para mim não galera mas já andei de patinho com minha esposa já sei como é a sensação é legal montando aqui palco Léo Giuseppe todo mundo aqui já na expectativa todo mundo trabalhando vai ser uma benção galera tamo junto e aí galerão é só que eu encontrei aqui baby patera um patera outro nível esse aqui eu sou fã demais rapaz 8 nível porque ele está em um nível mais elevado que conversa é essa mano que conversa é essa mano eu te sigo mano já tem mais de dois anos né olha aí verdade a gente te conheceu na Bahia não foi? verdade na Ribeira de Santana mano lá no evento da caminhada da paz lá ó exatamente rapaz gente Deus abençoe tamo junto Samuca um abraço o baby está tocando com o ministério Caso Oco né baby? Caso Oco tamo aí trabalhando fazendo aí valeu Deus abençoe valeu baby tamo junto cara vejam só Brasil que lindo cor do sol e os pombinhos estão lá dando uma volta de patinho valeu Brasil que lugar lindo Brasil voltou os pombinhos Brasil como é que foi o passeio? maravilhoso uma experiência nova e esse riso da mãe que a gente é o que? só que tem que pagar o preço né tem que pedalar igual pedalar na bicicleta senão o barco não anda eu me emocionei tanto quando eu vi os patinhos só que eu suei tanto mas tanto que eu me arrependi de ter entrado no patinho na lagoa eu nunca vi uma pata sofrer tanto na lagoa desses peitos não é de Deus essa patinha aqui ó daí a prova de que tudo que é bom mas tem um preço a pagar ah exatamente mas foi legal foi uma nova experiência bacana uma vezinha na vida né lembrança foi para os postes de Araguaína maravilha do sol cantinho lembrança da pata de Araguaína olha lá Brasil o motorista querendo dar uma de percussionista ó que pauladas né e aqui a galera está chegando Marmundo Souza e Maria do Socorro estão por aí já já andaram de patinho já tomaram água já tomaram doce só alegria e a galera está chegando da marcha para Jesus a marcha para Jesus está chegando quase que a liga enrola e aí estamos aqui ainda Brasil deu problema no gerador mas entregou reserva quase pronto cajá tem fecha de crente valeu já está lotado é porque o povo está espalhado cajá começa peda lü é é não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau,CU. Cuidado aí, vê se não tem criança. Música E pra esquerda e perda Combinado, combinado Igual Miriam dançou Eu também Igual Miriam dançou Eu também Música 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 Música